Olá, este é o programa Espaço Ecológico, onde você fica sabendo o que precisa fazer para preservar o meio ambiente. Produção e apresentação dos alunos do 7º ano C da Escola Menodora. Olá, o programa Espaço Ecológico começa agora e traz para você assuntos que interessam a todos que se preocupam com o planeta. E nesse programa você vai saber o que é desenvolvimento sustentável, aquecimento global, ar, solo, causas e soluções e o que fazer para preservar. E você vai saber também como preservar o ambiente na escola e o que é poluição. O tema da nossa filha de ciências é Menodora para um planeta sustentável. Vamos saber o que é desenvolvimento sustentável com a aluna Sabrina Moraes. É o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota recursos para o futuro. O desenvolvimento sustentável sugere de fato qualidade em vez de quantidade, com a redução do uso de matérias-primas e produtos e o aumento da reutilização e da reciclagem. Muito bem. Segundo a professora Eliane Carollo, em Dourados tem a coleta seletiva do lixo e recolhimento de pneus. A professora disse que a Secretaria de Meio Ambiente fiscaliza e propõe ações. Segundo ela, o desenvolvimento sustentável requer uma mudança de atitude de todos. Agora, para ser o momento de lazer, indicamos o filme Um Dia Depois de Amanhã, que mostra o que pode acontecer com o planeta se nós não cuidarmos dele. É isso aí. Fique agora com a música Planeta Água. Já já voltamos e no próximo bloco vamos falar de aquecimento global. Não saia daí. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. Água que faz inocente viacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que caem das pedras, no véu das cascadas, fogo de travão. E depois dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos lagos. E depois dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos lagos, no leito dos lagos. O espaço ecológico está de volta. Produção e apresentação dos alunos do 7º C da Escola Menodora. Voltamos. E nesse bloco vamos falar sobre o aquecimento global. Você sabe o que é aquecimento global? Aquecimento global é um fenômeno de larga extensão que provoca o aumento da temperatura média superficial que vem acontecendo nos últimos 150 anos. Há várias causas que provocam esse aquecimento, entre elas o efeito estufa, a destruição da camada de ozônio e a poluição atmosférica. O efeito estufa é a concentração de gás na atmosfera. A destruição da camada de ozônio ocorre porque em volta da terra há uma camada de gás chamada ozônio, que protege os animais, plantas e os seres humanos dos raios ultravioletas emitidos pelo sol. E há substâncias fabricadas pelo homem que estão destruindo essa proteção, como a fumaça dos veículos. A poluição atmosférica é qualquer matéria ou energia que venha alterar as propriedades do ar, afetando a saúde dos seres vivos. As principais fontes poluidoras são as queimas de resíduos urbanos industriais, agrícolas e florestais, feitas por muitas vezes em situações incontroladas. A queima de resíduos explosivos, resinas, tintas, plásticos, pneus e responsáveis pela emissão de compostos perigosos. Mas você pode ajudar a reduzir o aquecimento global, sabe como? Plantando uma árvore, substituindo as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, usando o varal para secar suas roupas e não a secadora, e regulando o chuveiro para o verão. O governo também pode fazer a sua parte, não apoiando fábricas que emitam muito poluentes e destruem o meio ambiente. Incentivando as pessoas a usarem mais o ônibus e menos o carro para se locomoverem, e punindo quem provoca queimadas. Agora vai uma sugestão de filme para você, que gosta de um bom. Entretenimento, o filme, uma verdade inconveniente. Aborda a temática do aquecimento global e o que os países ricos estão fazendo para diminuir. Você encontra em qualquer locadora. Por enquanto é isso. Já já voltamos com muito mais informações para você. Fique agora com a música. A vida e a natureza sempre a merced da poluição Se invertem as estações do ano, passa lolo, inverno e frio no verão Os peixes morrendo nos filhos estão se extinguindo espécies animais E tudo que se planta quando o tempo retribui o mal que a gente faz O que será desse planeta azul? O espaço ecológico está de volta Produção e apresentação dos alunos do 7º C da Escola Menodora Olá! Estamos de volta com o programa Espaço Ecológico E agora vamos falar de poluição A poluição é a interferência do homem na natureza Ela pode se manifestar através de ruído, poeira, radiação, calor e impureza A poluição tem efeitos nocivos ao homem e na natureza Com consequências sobre todos os seres vivos A poluição é causada pelo homem por substâncias ou energia no ambiente Provocando um efeito negativo no equilíbrio Causando assim danos na saúde humana, nos seres vivos e no ecossistema aí presente O agente de poluição pode ser de natureza química ou genética Os elementos mais poluentes são dioxinas, indústrias, chumbo, mercúrio e pesticida A poluição em Dourados A poluição está matando peixes e ameaça a vida de muitas capivaras no Parque Arnulfo-Fioravante Foram registradas muitas denúncias neste ano A grande quantidade de poluentes causou a diminuição do oxigênio Causando desequilíbrio e morte de peixes e capivaras E agora veja uma dica de filme sobre a poluição E ele pode ser o filme A Ilha das Flores Ele está disponível na internet e aborda os efeitos da poluição no nosso planeta É isso aí, ficamos por aqui E logo voltamos com muitas informações para você Fique com a música Casinha Branca de Maria Bethânia Eu tenho andado tão sozinha ultimamente Que nem vejo em minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe A felicidade Vendo em minha mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda No quintal uma janela Para ver o sol nascer Para ver o sol nascer O espaço ecológico está de volta Produção e apresentação dos alunos do 7º C da Escola Menodora Estamos de volta e agora vamos falar sobre um elemento essencial à vida de todos os seres vivos do planeta A água A água é um mineral bastante abundante em nosso planeta Ela é rara no sistema solar e no universo É condição essencial para a existência da vida Ela também é importante nos mais variados processos produtivos A água representa sempre mais da metade da composição dos viventes A água está intimamente associada à vida Sem ela, a vida não pode existir Pena que os seres humanos às vezes se esquecem disso Como é a composição da água? A água é uma substância líquida importante para os seres vivos Ela é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio Que dispõe-se de um formato angular As moléculas de água também tendem a se unir a outras moléculas Porém, não se unem a qualquer molécula Como as formadas por gorduras e óleos Ceras que não são solúveis à água A importância da água A água é o mais importante elemento para a vida humana Compõe-se de 60 a 70% do nosso peso corporal Regula a nossa temperatura interna E é essencial para todas as funções orgânicas Em média, nosso organismo precisa de 4 litros de águas por dia Além disso, a água também é usada na preparação de comidas e sucos Por isso, temos que garantir uma água segura Com qualidade pura e cristalina Os recursos hídricos não são infinitos Há muita água no planeta Mas menos de 3% da água do mundo é doce Na qual mais de 99% apresenta-se congelada nas regiões polares Ou em rios e lagos subterrâneos O que dificulta sua utilização pelo homem Assim, uma pequena parte da água do planeta está disponível para o consumo Nesse bloco, aprendemos um pouco mais sobre a água Já voltamos com muito mais informação para você Fique agora com a música Casa no Campo, de Elis Regina Eu quero uma casa no Campo Onde eu possa compor muitos roques rurais E tenha somente a certeza Dos amigos do peito e nada mais Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos e livros E nada mais O espaço ecológico está de volta Produção e apresentação dos alunos do 7º C da Escola Menodora Estamos de volta E agora vamos saber um pouco mais sobre o solo e o ar Elementos essenciais da nossa vida Vocês sabiam? Você sabe o que é solo? O solo também chamado de terra tem grande importância na vida de nós Os seres vivos do nosso planeta Assim como a água, o ar, o fogo e o vento É do solo que retiramos parte dos nossos alimentos E sobre ele, na maioria das vezes, construímos as nossas casas Como o solo é formado? O solo é formado a partir da rocha O material duro e também conhecido como pedras Através da participação dos elementos dos climas Chuva, gelo, vento e temperatura Que com o tempo e ajuda Dos organismos vivos vão transformando as rochas Diminuindo o seu tamanho Até transformá-la em um material mais ou menos solto e macio Também chamado de parte mineral E o ar do solo? Onde ele está? Dentro do solo existem pequenos buraquinhos Que são chamados de poros do solo Onde fica guardada a água e o ar que é a raiz das plantas e os outros O organismo necessita para beber e respirar É o nome de misturas de gases Presentes na atmosfera da Terra O ar é composto por nitrogênio, oxigênio, gases nobre e gás carbônico E pode ainda conter o vapor da água A composição do ar altera-se com a altitude É isso aí! Agora você aprendeu como o ar e o solo são formados E descobriu sua importância Vai ajudar a preservá-los, não é? Não jogando lixo, poluentes, tóxicos como Piras e baterias e não promovendo queimadas Daqui a pouco voltamos com a nossa programação Fique agora com mais música Não há gente, ó não Não há gente, ó não No ar como este do sertão Não há gente, ó não No ar como este do sertão O espaço ecológico está de volta Produção e apresentação dos alunos do 7º C da Escola Menodora Estamos de volta com o último bloco da nossa Rádio Espaço Ecológico E agora vamos dar dicas de como preservar o meio ambiente na escola, na sua casa e em sua cidade E quem vai dar as dicas é a aluna Larissa Atenção ouvintes da Rádio Espaço Ecológico Não jogue papel de bala e outros tipos de papel no chão Ao chupar picolé, jogue o palito no cesto de lixo Outra coisa muito importante Não jogue lixo pela janela E tem mais Ao ir ao banheiro, dê descarga Cuide da pintura da nossa escola, pois ela está novinha Quando o professor sair da sala, respeite os alunos e fique em silêncio Quando bater o último sinal para ir embora, arrume as cadeiras do jeito em que estava quando você chegou Agora vamos ouvir a entrevista que a aluna Larissa fez com a professora Marley Que é coordenadora da Feira de Ciências Professora Marley, qual é a importância da realização deste evento, Menodora, para um planeta sustentável? Planeta sustentável é um tema atual E queremos com esse projeto mostrar que planeta sustentável depende inteiramente da capacidade interior de cada cidadão De promover suas necessidades presentes Sem comprometer as necessidades das gerações futuras Ou seja, adquirir sempre os meios mais corretos Para desenvolver um procedimento não prejudicial ao sistema ecológico Professora, o que você está achando dos projetos desenvolvidos pelos alunos na Feira de Ciências? Os projetos estão dentro da proposta, do tema E os alunos estão motivados, e isso é muito bom Principalmente para o nosso planeta, que ganha muito com isso Professora Marley, você acha que os alunos vão melhorar o comportamento depois da Feira de Ciências? Certamente, um projeto como esse traz integração, cumplicidade, companheirismo E também disputa sadia, o que considero saudável para o crescimento e amadurecimento do indivíduo Como cidadão consciente de suas responsabilidades com o meio ambiente Professora Marley, o que você acha que os jovens podem fazer para contribuir com o planeta? Ter consciência da importância que eles exercem como multiplicadores de opiniões São eles os exemplos para as gerações futuras Cuidar do planeta é cuidar de sua própria sobrevivência Bom, por hoje é só Quem sabe a gente não fica com a rádio aqui na escola para discutirmos os problemas da escola E viver num ambiente de paz Tchau! Agora aproveite a Feira de Ciências que foi especialmente feita para você Tchau! Nós ficamos por aqui O Espaço Ecológico foi produzido pelos alunos do 7º C Com a coordenação do professor Alaor e colaboração da professora Ruth Muito obrigado por sua audiência Obrigado! 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 Obrigado!